Muito boa noite para você que está assistindo à noite, muito bom dia para você que está assistindo de manhã e muito boa tarde para você que está assistindo à tarde. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando a sétima mentoria do Manual do Cão Ideal, exclusiva para alunos do Manual do Cão Ideal. E nessa sétima mentoria, nossa sétima edição, estou falando aqui com os meus, digamos, melhores alunos, os alunos do Grupo de Impacto. Enquanto o Gui já chegou aqui, que vai ser o emparedado de hoje, modo de dizer, brincadeira aqui, a gente tem um trato aqui entre os alunos e entre os seguidores que é o seguinte. Sempre que eu falar alguma coisa que você tire isso como uma boa dica, sempre que você tiver alguma sacada aqui da nossa live, você vai fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui agora, galera. Chuva de coração, tá? Então você vai lá, tá, 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 tá. Isso faz com que eu e a pessoa que esteja assistindo ou que esteja participando da live, o Gui, sabemos que está rolando que foi bom para alguém, tá? Então você vai lá e dá uma chuva de coração. Aí, galera, já fizeram o teste, já rolou a chuva de coração. Boa. Bom, outra coisa, sempre que você, meu aluno, entrar numa live minha, faz o seguinte, já vai deixando a nossa hashtag, hashtag ImpactoMCI, que a gente mostra a nossa força aí, o quanto nós somos fortes e o quanto estamos melhorando a nossa comunidade e os nossos cães. Beleza? O Gui já está postos. Outra coisa, se vocês me ouvem bem e me veem bem, mandem um joinha aí, tá? Eu não vou deixar passar o print para o final, vou fazer o print logo no começo, porque a gente esquece do print, porque a conversa fica boa, né? Papo de cachorreiro não tem fim. Mas então, vamos lá, Gui. Cara, ele deve estar suando frio. Vamos lá, esperando ele aceitar, conectando. E aí, mano? Da hora. Da hora. Boa, né? Sobrevivemos a esse mar de mulheres. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acredito seriamente, piamente, completamente, que elas vão dominar o mundo. Pô, é um puta destaque, né? Tudo que a gente participa de estudo, de e-mail pet é dominado por elas, né? É. E aí a gente fala, né? Sexo frágil. Sexo frágil é uma porra, mano, né? Mulherada tá que tá e elas são muito dedicadas, elas estudam pra caramba, elas se dedicam muito. E eu acho que elas têm um feeling diferente da gente. Tem uma parada delas com os cães que é um pouquinho diferente da gente. Talvez alguma coisa ligada à sensibilidade, alguma coisa do tipo assim, que talvez a gente não tenha por ser, né? Ah, por ser homem, né? Não que não exista sensibilidade masculina, né? Nada ligado à homossexualidade, mas sim à sensibilidade masculina. Existe pra caramba. Mas eu acho que as mulheres são diferentes aí nessa... Não vamos entrar muito nessa conversa, não, porque senão vai ficar difícil e a gente vai ter que ficar se explicando. É, assunto até... Mas eu concordo, sim, desse lado sexual. Eu acho que... Até nessa linha de comportamento, eu acho que tem uma sensibilidade, uma condução, talvez voz, postura. Eu acho que é uma linha mais fácil, assim, de entrada, com certeza. Acho que a gente tá um passo atrás aí. É, é, é. E até muito falando nisso, né? O meu público é muito mais mulher. Hoje o meu público é 72% feminino, cara. Elas estão sempre perfeiçoando mais, Rafa. Eu acho que o público masculino em si, ele deu uma parada no tempo, né? Acho que essa pode ser a palavra, cara. A parada no tempo. A gente ainda é muito preso, né? A educações ou metodologias ultrapassadas. E aí a gente vai entrar muito na linha do old. Sim, com certeza. É só você pegar adestramento dos anos 90... Porra, eu não sei apontar uma mulher. É verdade. Em 2000, é difícil apontar um homem. É verdade. Sim, tem, tem, mas... É claro que tem, óbvio. Mas tem muito mais nos anos 90 homens. E nos anos 2000, muito mais mulheres. E agora nos anos 2000, a gente tá falando de décadas. 2010, muito mais ainda mulheres. 2020, cara. É tipo... Eu acho que pelo meu público aqui, tudo bem que eu faço um conteúdo mais pra mulheres, né? Então faz mais sentido. Até as coisinhas que a gente acaba postando, os cardzinhos da Scully e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, a mulherada vem e vem com força. Ô, Rafa, mas é até legal pontuar isso da geração. Porque anos 90, o adestramento era outra linguagem, né? Você acrescenta algo, até dando nomenclatura, mas positivismo, cara... Eu, pelo menos, não conheço ninguém. E se trabalhava, não assumia. E era diferente a metodologia. E hoje, vindo por essa linha, cara... As mulherada tá dominando. E tá rolando um movimento muito forte do Cat Family também, né? Também. E é uma... Galera, toda parada que rola, você vai, vem, você fala... Meu, que isso? Ou eu tô desatualizado, ou eu tô desatenado e eu preciso... Eu acho que isso também é uma das coisas que a gente precisa ficar atento, cara. Elas estão mais ligadas, elas... Bom, mas vamos parar de falar delas, vamos falar da gente também, vai. Senão elas dominaram a nossa live aqui. Vamos lá. O negócio é o seguinte, cara, como eu fiz com as meninas, né? Galera, eu e o Gui somos os únicos homens dessa galera. Então, por isso que a gente deu uma moral aí pra vocês. Mas não se acostumem, não, tá? Mas o negócio é o seguinte. Gui, quem é você? Como eu fiz com as meninas, eu vou fazer as mesmas perguntas. Quem é você? Como você me conheceu? Pra onde você tá? E pra onde a gente vai? Porra. Bom, me chama Guilherme, cara. Eu vim de uma área, assim, caí mil de paraquedas nesse meio. Não tem como negar. Eu trabalhei dez anos no comércio. E no varejo em si. E conheci uma pessoa, era um supervisor, no caso. E sempre comentou isso. Porra, vamos trabalhar com o pet e tal. A gente já tava meio saturado já do mercado, rolando internet. As paradas caíram muito de uns anos pra cá no comércio. Mudou muita coisa, né? E já tava meio desmotivado. E aí começou a... Esse cara começou a martelar na minha. Falou, vamos trabalhar com o cachorro. E porra, eu não tinha um cachorro já fazia quase dez anos aí. Então, totalmente de paraquedas. Imagina alguém te chamando pra trabalhar com o cachorro. E eu nem cachorro tinha. Falei, mas você tá louco. Vou largar uma carreira assinada e vir pra rua. Beleza, mas trabalhar com o cachorro, sabe? É, as nossas histórias são muito parecidas, cara. Eu tinha uma loja de roupa. Eu sei disso. É, eu tinha uma loja de roupa. Cara, não sei te dizer exatamente quantos anos. Mas faz acho que uns doze, treze anos aí. Eu tinha uma loja de roupa. E eu também, cara, saturei. Ah, não me ento mais, não quero isso. Eu não gostava mais de lidar com as pessoas. E eu comecei a agarrar um ódio na pessoa entrar na loja, revirar a loja, desdobrar a roupa, fazer mó bagunça e sair. E eu comecei a ficar encanado nisso, velho. E aí eu comecei a... Cara, é natural, é normal, né? E aí eu comecei a basicamente ficar... Não tava contente fazendo o que eu fazia. E aí eu falei, cara, vou fazer o que eu... A minha formação, né? Vou trabalhar com o que eu me formei, que foi publicidade e propaganda. E aí eu entrei pra trabalhar com marketing numa faculdade. Faculdade e colégio claretiano. Aqui em São Paulo. Cara, eu fiquei seis meses. E nesses seis meses... Nesses seis meses de CLT, eu não consigo ser CLT. Eu não consigo ser CLT. Eu sempre fui CNPJ, né, cara? Quando a gente vira CLT, é impossível, né? E nesses seis meses de CLT lá, eu montei a Dogline. Tipo, eu fui estudando, fazendo, acontecendo. E fui montando a Dogline, trabalhando à noite. Fazendo passeio à noite. Teve o quê? Teve um impulso e você falou, pô, esse mercado vai virar. Por eu estar trabalhando sempre com marketing, sempre com publicidade e tal, eu comecei a ver um boom no passeio. Isso há oito anos, nove anos atrás. Dogwalker era muito bombado. Tipo, muito. Hoje é, mas antes era muito mais. E, cara, eu sempre tive essa cabeça do CNPJ, né? E a intenção inicial foi a seguinte. Eu vou montar uma empresa que vai ficar fazendo passeios e eu vou ficar administrando. E tá tudo bem. Só que, mano, existe uma coisa que é uma das coisas que minha mãe fala. Pra você pedir pra alguém passar uma camisa pra você, você tem que saber como é que passa uma camisa. E se você não souber, a camisa não fica do jeito que você quer. A pessoa não consegue passar do jeito que você quer. Você não tem um padrão. Exato. Não tem um padrão. E foi isso que começou a martelar minha cabeça. Que era contratar pessoas que eu não sabia ensinar. Então, tipo assim, foi a primeira coisa que eu não fiz, né? Que a intenção da empresa era, da intenção da Dog Lion era fazer passeio, né? Só que eu ia ter que contratar pessoas que eu não sabia quem era ou como elas tinham chego até ali, o que elas sabiam, o que elas não sabiam, pra fazer passeio. E, cara, há oito anos atrás, nove anos atrás, o cachorro já era membro da família, né? Como é hoje. Hoje muito mais, mas há oito anos atrás já era, já. E esse foi um dos meus primeiros medos. Que eu falei, cara, eu vou botar nele pra trabalhar, vai entrar na casa dos outros, vai pegar o cachorro dos outros. E se der uma merda? Com o meu nome? Com o meu nome. Mas mesmo, ah, não vou aparecer. Não tinha a exposição que tem hoje. Era completamente diferente, né, cara? E aí eu falei, bom, eu vou começar, eu ir atrás, pelo menos eu sei fazer. Não que eu vou fazer. Só que aí, velho, é aquela parada, quem viu, não consegue mais desver. E foi o que aconteceu, é, e foi o que aconteceu comigo, cara. Eu fui e fiz um primeiro curso com o Fernando Baiardi, se não me engano, que tem um curso de dog walker. Ele ainda tem esse curso, né? Óbvio, deve estar muito mais atualizado. Eu fiz um curso com ele. Quando eu fiz o curso com ele, eu já fiquei amigo da galera dos cachorreiros. Aí fiquei amigo do Fernando, do Fernando, que foi na Unidade Canove, que hoje é do GBR, que tem cães de busca, né, os Bloodhound. Conheci ele, na verdade, né? E aí conheci a esposa dele, a Joyce, que já mexia com adestramento. E aí, e ela já era aquela, sabe a mulherada virada da pá, sabe, pá do avesso, assim? E aí, tipo, já me conectei pra caralho com ela, aí comecei a aprender com ela, e aí foi indo, indo, indo. Aí eu, foi. Tamo aqui até hoje. Mas eu comecei, é. E é isso que eu faço, e é isso que eu vou viver fazendo, e eu não tenho mínima incerteza de que eu vou parar em algum dia. Cara, eu só penso, vocês estão comigo, vocês sabem que isso daqui é uma cabeça ligada nos 50 milhões de volts, criando coisas todos os dias. é inacreditável a capacidade que eu tenho de... Eu me surpreendo comigo mesmo. Mas é inacreditável a capacidade que eu tenho de criação de produtos, de serviços, de coisas, de pensamento. Minha cabeça... Cara, às vezes eu acho que eu não consigo dormir porque eu sou assim, eu sou meio... Tipo, você escreve? Eu escrevo, eu escrevo. Eu escrevo. Eu tenho um caderno aqui de estratégias, mano, que ele vale mais do que, sei lá, cara. A Cintia, a Cintia trabalha diretamente comigo, ela sabe o quanto eu crio. Eu que o digo. Coitada, sobra tudo pra ela. O hábito de escrever eu fui pegar há pouco tempo. E é ouro. E não é só escrever, né? É escrever de uma maneira organizada que depois você vai... Você colocar vários tópicos lá, depois você vai reler, e você fala nem sei mais aí. É isso mesmo. Mas e aí, mano? E aí você me conheceu, aí você começou a mexer com cachorro trabalhando já. Sim, então. Aí ele... Essa pessoa, o Antônio, ele me chamava, então imagina, eu não vi essa linha do dog walker, sabe? Era um mundo que não existia pra mim. Eu nunca parei pra observar as pessoas que andavam com cães na rua e falar, pô, esse cachorro não é dela. Ela é o trabalho dela. Eu não via isso. Eu simplesmente via um doutor. Eu lembro de adestramento, até voltando um pouco, quando falava de, pô, ser adestrador, eu já imaginava cães de porte grande. Imaginava, pô, o cara treina pra ataque e defesa um walker, sabe? Não tinha essa ideia hoje. E aí, enfim, o Antônio se desligou da empresa e continuei na empresa mais um ano, dois anos, até o dia que eu falei pra ele, pô, cara, eu vou sair, não sei o que eu vou fazer da vida. Ele, porra, como você não sabe? Vem trabalhar comigo, já tinha chamado. E fui. Fui assim, tipo, lembro que liguei pra ele num dia, no outro dia, tava na rua com ele. E tipo... E rua é foda, né, velho? Rua é experiência, né, mano? Pode falar o que for, mas a rua... Até hoje, tô na rua, pô, hoje é um dia de chuva, hoje é o dia que você vê que os... onde o filho chora e a mãe não vê, né? Que tá na rua. É verdade. A rua é nós hoje, né? E a rua com um pet ainda é... Mil vezes ainda. Dificuldade maior. E fui, cara. Então, imagina, alguém que não tinha... Eu tinha um pincher. Pra quem sabe, 110 quilos. E com um pincher, sabe? Era o amor da minha vida, assim. Tanto é que eu tive esse intervalo muito grande, sem cão, pela dificuldade de encarar a perda dele. É mesmo, velho? Com a perda dele. E falei, não quero cachorro nunca mais na minha vida. E é isso. Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu choro pela morte dos cachorros dos outros. Cara, eu juro por Deus, velho. Eu choro, ó... Há algum tempo atrás, eu não sei exatamente quando, mas foi um dia que eu fiz essa tatuagem aqui. Que ela é uma caveira, né? Não vou conseguir mostrar, mas ela é um crânio canino. Né? E aí tem uma... Sai uma rosa de dentro dele. Como se fosse uma caveira mexicana, comemorando e tal. Quem sabe, né? As histórias das caveiras mexicanas, eles comemoram o dia dos mortos. E quando eu fiz essa tatuagem, foi em... Óbvio, por causa dos meus cães, que um dia morrerão, ou que vão morrer. E por causa... E tinha morrido um dos cachorros, que foi um cachorro muito importante na minha vida. Que era um cachorro do Jorge, velho. Chamava Miúdo. A gente até fez um trabalho... Eu tive vários trabalhos com Miúdo. Fiz vários trabalhos com Miúdo. Mas ele foi o meu primeiro cachorro a fazer uma... Que eu fui fazer uma apresentação na minha vida de faro. Então ele foi um cachorro muito importante na minha vida. E eu me lembro como se fosse... O dia que o Jorge me ligou, falou, ó, cara, o Miúdo morreu. Cara, eu tava na moto, eu tava entrando na casa de um cliente. Eu não sabia se eu desmarcava. Cara, e tipo, isso até hoje. Sempre que morre um cachorro, por mais que eu seja... Pô, a gente tá acostumado, tem cachorro pra caramba, vira e mexe, acontece. Eu fico mal, velho. Eu fico mal, fico mal. Quando é do Jorge, quando é da Dona Márcia, quando é meu, então... Putz, esquece, né? Mas eu fico zoado também. Eu... 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 Tipo, eu tive uma experiência ruim a contar isso. Mas eu acho que essa... mesma experiência que eu tive, ela me tirou o trauma na mesma experiência. E o meu, eu não me imagino sem. Claro que a gente imagina, fala, meu, imagina ele velhinho, deve ser mó barato. Tipo, cachorro que toca o terror hoje, amanhã, tipo, andando devagar, vai ser mó barato, velho. É um ciclo, né? É. A gente teve uma experiência, tinha um cachorro já que já era idoso no bando, e ele já tava mal, já. Tava, tipo, nas últimas. E belo dia passeando, foi um dia muito agitado, ele apagou. Porra, corre pro veterinário, não sei o que. Eu lembro que até rolou até respiração no caboclo, Antônio. Caralho. Mano, trecha, assim. Eu, no começo, assim, não sabia o que fazer. Eu lembro que eu bati o carro a caminhão do veterinário, que era, sei lá, 800 metros de onde eu tava. Pra ajudar. Tão nervoso que eu tava. Cheguei lá chorando, tal, e aí, tipo, fiquei mal. Esse cachorro, ele falou, meu, é difícil, tal, recuperar ele, e talvez ele vá embora. Meu, fiquei mal, Rafa. Enfim, o cachorro se recuperou, assim, quatro, cinco horas depois, e aí a gente foi entregar pra família. Falou, que tava mal, tá? A família até sabia. que, tipo, eu super mal com a situação. A família pegou, sabe? Família que tem, sei lá, dez cachorros. Dez, eles pegaram, beleza. Tá tudo bem, né? Acaba saindo mais um, né? É foda falar isso. É foda falar isso, mas, cara, tem, quando a gente tem vários, a gente, que nem, tipo o Jorge, óbvio, você fica mal, fica, mas o cara tá calejado, velho. Mano, o cara tem cinquenta cachorros, mano, tá ligado? Ele fica, você fica calejado, é igual, sei lá, puxar ferro, né, velho. Fica com o dedo, com a mão cheia de calo, você caleja, não tem jeito, cara, coração caleja, né? É uma raça delicada, era um boxer, e eles já falam, um boxer deram dez anos, o Big tava com doze. Então, tipo, eu tinha muito amor por ele, assim, não, nunca tinha mais amor do que a família, talvez até tinha, por ele ser de quintal, mas eu acho que essa experiência meio que me calejou, assim, de cachorro, eu falei, meu, é o ciclo deles, cara, tem que aceitar. Claro que eu não quero ser pronto, a gente nunca tá pronto, nossa, né, que demore muito. É verdade. Mas e aí, mano, como é que você me conheceu? Como é que você viu parar aqui? Então, aí, o Antônio tinha se formado numa escola do Gilson, Gilson veio até falecer, esse tempo recente agora, ele era da escola Cane Corso, eu não sei o nome, mas tô ligado. Gilson, meu, conhecidíssimo no meio, tal, e o Antônio se formou da escola dele e a gente começou a trabalhar, começou com adestramento, com passeio, aquele mistão de quem se joga no mercado e vê o que acontece. Era tudo, e a gente começou, rolou legal e aí a gente falou, meu, o adestramento em si, cara, eu tô, o problema é que até hoje é atual. A gente resolve o problema, só que o tutor não consegue dar andamento da mesma, da mesma sintonia que a gente com o cão e continuou, depois que o tempo eles arrumam outro problema. E a gente falou, meu, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um gasto de energia maior com esses cães já trabalhado e aí começou a cumprometer muita agenda esse gasto de energia maior. De vez em fazer um dog walker de 30, 40 minutos, a gente tava fazendo um passeio duas, três horas. E começou a ter uma resolução legal. Quando viu, tava com cinco, seis cães fazendo uma tilha, foi indo pra dez, em coisa rápida, assim, cara, quando viu, já tava com uns 30 cães no passeio. A gente já teve um pico agora antes da pandemia que já teve dia de 52 cães no passeio, assim, de uma deles. Cachorro, cachorro demais. Meu, sabe o que é muito louco? Você fala 52 cães, assim, você não consegue imaginar. Mas você parar pra pensar que tem outros passeadores, já teve mais de 100 cães lá e seis pessoas, sabe? Você fala um lugar grande, um espaço aberto grande, não dá pra imaginar, assim, mas se você coloca dez cães na sua sala, você já fala, caralho, imagina a vez de cinco, isso. É, é muito cachorro. É, eu te, então, voltando só da academia, lá, eu fiz um avestramento negativo, totalmente, assim, colar de correção, tal, e eu comecei a entrar naquela fase de, pô, conheci isso, legal, algo, mas comecei a colocar na minha cabeça que aquilo era mais uma correção do que um ensinamento. E aí, eu fui conhecendo quadrantes de reforços, com pesquisa, sabe? A internet tem tudo muito fácil, assim, pra gente. E eu tava procurando algo misto. Eu também não acredito em nada 100% negativo funciona, e como eu não acredito que 100% positivo também não funciona. É primeiro que não existe, né? Se a gente falar 100% positivo, não existe. A partir do momento que você colocou uma guia no seu cachorro, que você não deixou ele atravessar a rua porque ele quis, acabou. Isso não é 100% positivo. Exatamente. É a metáfora. E eu tinha também, eu lembro que uma vez o cara positivista tava tentando vender a bandeira pra mim, ele falou, meu, era problema de latido no portão, sabe? E aí, chegou um ponto do questionamento que ele falou, ah, pra resolver esse caso, você tem que restringir o portão dele. Aí eu falei, meu, então isso não é positivo, se você tá restrindo. Não é positivo. E aí, foi uma ideia de uma ideia mista de treino. É o que você fala, até um tempo atrás, não sei se foi numa live ou pra gente, eles falaram, meu, no meu tempo era duas, três pessoas, assim, que estavam. E nenhuma, pelo menos, falava a linguagem clara, a sua linguagem de, tipo, é o beabá. Não vem muito com técnica, que não sei o quê, que não sei o quê, que você não vai querer pôr em prática. E aí, foi aí que eu te conheci, pelo Instagram. Justamente por isso, a gente pesquisa muita coisa e eles vão direcionando as propagandas pra gente. Vai jogando. na hora eu me identifiquei, eu fui na semana do comportamento, eu lembro que a primeira vez, se eu não me engano, eu passei por uma batida e não entrei, e aí a segunda que eu entrei, batata, cara. Fui aqui até hoje. Quem viu não deixou, não consegue desver. Ah, toma aí, né? Boa. Toma aí. Boa. foi a porta, assim, pra tudo, assim. Eu tava naquele mundo dos caras do adestramento que eu conhecia e você foi a porta que me abriu. Hoje eu tenho minhas referências e foi a primeira porta pra você. Eu, eu gosto, eu recebi uma mensagem hoje de um aluno do Manual do Cão Ideal, que ele é adestrador também, acho que ele é de Recife, se não me engano, e ele me fez uma pergunta que eu acho que era, cara, uma puta pergunta show. Ele falou, Rafa, ele já é aluno do Manual do Cão Ideal. Aí ele falou, pô, me inscrevi num curso aqui em Recife e, cara, a gente que tá afim, a gente se inscreve em tudo que é curso, aula, a gente assiste tudo, né, velho? E aí ele falou, Rafa, me inscrevi num curso aqui presencial e tal e, cara, o cara veio com umas técnicas que eu não... Aí ele falou, o que você acha? Eu devo sair? Aí eu falei, eu falei, eu falei bem a verdade pra ele, falei, cara, eu sou extremamente fã de conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Então, com toda certeza, em algum momento, você vai tirar alguma coisa que você possa utilizar dessa pessoa, desse cara. Ele não falou quem é o nome, também não perguntei. Mas em algum momento, você vai tirar alguma coisa que você possa utilizar aí que não seja um método que você julgue agressivo e que seja um método aplicável pra qualquer tipo de pessoa, né? Então, eu acho que se a gente não conhecer de tudo, a gente não pode falar de tudo, né? Então, se a gente só conhece o lado bom, a gente não pode falar do lado ruim. Então, a gente pode falar, ó, o lado bom é assim, assim, assado. E sobre o lado ruim, infelizmente, não tem informações pra te falar. E foi o que eu falei muito pra ele, foi o que eu comentei pra ele. Falei, cara, se você não sabe o que é o ruim, não tem como você falar do ruim. Né? Ou se você falar, você vai falar de uma coisa que você não conhece. Né? Então, conheça o lado ruim, entenda o que, e o que eu tô querendo dizer é que não que exista um lado ruim, tá? Mas que o lado que talvez seja ruim pras pessoas, ou pra você, ou pras técnicas, ou assim sucessivamente. Essa é real. O que é o posto da sua opinião pra você, do seu ponto de vista, pode ser ruim. Exatamente. o que me fez pesquisar aí a fundo. De feed, eu vi sempre lá que o positivo não funciona. Tipo, ah, isso não dá certo, ah, isso é mimimi, isso... E porra, tem como não funciona se os caras fazem agility, fazem umas... É verdade. Então, tipo, algo tá errado aí. Eu fui a fundo, eu quis pagar pra ver. É bem isso. Técnica mista, cara. eu acho que mais... Puta, mista, dos dois pontos. É que na real, velho, se a gente for pensar e a gente for falar, né, a gente vai entrar numa linha muito tênue aí entre tipos de técnicas e métodos, e metodologias. Ah, técnica mista. Ah, se o cara é misto, o cara é agressivo. Não, velho, não tem essa. O simples... De nada a ver, né, e uma das coisas que eu falo é o seguinte, se eu... Que nem eu, eu falo, eu posso falar isso com muita clareza. Se eu fosse agressivo, eu não teria dois mil alunos. A gente vai bater dois mil alunos. Se eu tivesse agredido em algum vídeo, mostrado agressão, feito alguma coisa, ninguém aplicaria as coisas que eu ensino. Se eu falo num vídeo, se eu chegar num vídeo dentro do manual do Caimbeiro e falar, ó, você tem que bater no seu cachorro, mano, eu não teria vendido dois mil cursos. Com certeza. Sabe? Então, isso não existe. Essa é uma parada que a galera gosta de julgar sem conhecer. E existe uma das coisas que eu falo, que foi o que eu falei aqui agora. Antes de você julgar qualquer técnica, conhecimento, pessoas, conheça. Não fale de coisas que você não conhece. Você nunca comeu estrogonofe de abobrinha com abacate? Não fala que é ruim, velho. Você não comeu essa porra. Entendeu? Algum dia que você comer, você pode falar se é ruim ou se é bom. Se você não comeu. E essa história do misto é você ser 100% sincero pro cara, pro cliente, pra você mesmo. É até um termo, é o que a gente tava falando, o cara que fala que é positivo, mas tem que passear com a guia, já não é positivo. Então, ele já entra como misto. Exato. entrando nessa linha, eu me considero misto, pra não falar que eu sou positivo ou negativo. é partir do princípio da sinceridade comigo como uma pessoa e como um animal acima de tudo, né? Né? E aí, mano? Beleza, vamos evoluir aqui que senão a gente vai ficar rodando nesse misto quente, hambúrguer, de salada, que, cara, vai virar, tudo vai cair no mesmo lugar. Essa é a grande real, né? Só que as pessoas preferem a discussão do que assumir a parada. é a mesma coisa a gente falar sobre o adestrador, o comportamentalista, o especialista em comportamento. Cara, se você pegar isso, uma nomenclatura, no final, acaba sendo todo mundo igual, velho. Ai, mas o cara que é comportamentalista não sabe adestrar. Como assim? Não existe. O cara que é adestrador não sabe trabalhar com comportamento. Não existe um cara que é adestrador que não sabe trabalhar com comportamento. Não faz sentido, não tem como. Pra você aplicar qualquer coisa no cachorro, você fazer o seu cachorro sentar, você tem que entender pelo menos o A, O, U do comportamento. Senão, você não sabe fazer nada. É uma nomenclatura só, né? É uma nomenclatura bem pesada que eu acho que é uma pessoa que está acima do adestramento. Quem trabalha com comportamento hoje fala, meu, eu trabalho com comportamento. Fala, porra, cara, de vez as pessoas verem isso do... Eu não... Um cara que trabalha com comportamento não sabe... Pelo contrário, o cara que está com comportamento ele está muito avançado pra chegar ao ponto de estudar o psíquico do cão, velho. Essa é real. E... Não tem o que falar, cara. É isso. Né? Ô, Gui, e aí me diz, cara, o que que você... O que que você pode... O que que você gostaria desse mero ser aqui que eu posso te ajudar aí com alguma coisa. E depois a gente vai falar pra onde você está, né? Agora. E depois a gente vai falar pra onde você vai. Qual que é o seu objetivo depois. Mas o que que você está... O que que você precisa desse mero amigo aqui, meu brother? Ah, pra ter de falar uma parada, eu tive oportunidade de estar com você em algumas ocasiões que uma galera não teve. E me sentia privilegiado por isso, assim, de pôr, de sugado, Rafa, ali, coisas assim. Vamos explicar. Gente, o Gui faz parte do meu grupo de impacto. O meu grupo de impacto são dez alunos que eu selecionei num evento presencial que aconteceu ano passado e que esse ano acontecerá online. Eu fui lá e selecionei esse cara porque ele tem uma experiência que eu não tenho. Né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele tem uma experiência de trabalhar com muitos cães juntos. Eu não tenho essa experiência. e foi uma das coisas que me fez selecionar esse cara pra trabalhar, pra trabalhar não, pra fazer parte do grupo de impacto. No final do ano passado, eu, no final do ano passado, foi no final, né? Foi. Eu tenho hospedagem, vocês sabem que eu tenho hospedagem, e eu falei pra ele, fiz um convite pra ele. Falei, cara, tá afim de trazer seus cachorros pra cá e ficar com os meus e fazer a bagunça aqui? E ele aceitou. Então, no final do ano, ele fez um trampo lá no sítio, fez a recriação, foi responsável pela recriação dos cães lá durante, sei lá, dez dias. E depois, no carnaval de novo, e se não tivesse tido a pandemia, tava fazendo até agora, todo dia e tudo mais. Né? E se Deus quiser, no final do ano vai fazer de novo, vai tá tudo certo e vai fazer tudo de novo. Então, quando o Gui falar, eu tive uma... Oportunidade, né? Uma oportunidade, ou então eu estive, eu tive momentos que as outras pessoas não tiveram com você. Foi isso, tá, galera? Não foi que... Não paguei. Ele tava trabalhando lá, e eu tava trabalhando lá junto com ele, cara. Né? E ele viu lá que eu sou o cara pra toda obra. Recolho bosta do outro mundo, sujo a mão, fico de bermuda, né? Fico lá no sol também, me lascando. E esse é o trampo da parada, né? Não é só bem bom, né? O Rafa não fica só nas câmeras, né? Porque a galera acha que eu sou só o cara das câmeras. Não, eu me lasco também, né? E foi isso que aconteceu. Ele teve algumas experiências... Ele teve... Eu acho que eu falei algumas coisas pra ele lá e ele gostou. Foi? Esse lance do... De você falar a nossa língua, que foi onde criou o laço, porra, se você... Eu tinha você como referência em comportamento já daqui, do curso. E aí, o encontro presencial. E eu cheguei lá, falei, porra, o cara vai ser igual o da TV aí. Vai ter mil gente ao redor dele e... E não foi, cara. Eu lembro que eu cheguei cedo lá, você tava lá, já tava lá e, tipo, já conversou, assim. Eu falei, meu, porra, é gente da gente, assim, entendeu? É, né? Fala a nossa língua. É com esse cara que eu quero me aproximar, entendeu? Eu lembro que quando o Gui chegou, eu fiz um evento de faro e aí a gente vendeu, sei lá, acho que dez ingressos. Aí o Gui chegou, ele chegou cedo e tal. Aí eu... Caramba, quem é esse cara, né, mano? Meio... Quem é esse cara, velho? Porque eu não sabia que... Sabe por quê? Ele não aparece no curso. Ele entra na aula ao vivo, né? E ele deixa a câmera dele desligada. E eu não sabia quem era ele. Ninguém sabia quem era ele. Nem a minha equipe de suporte sabia que era ele. Aí a hora que... Porque ele chegou antes da gente estar pegando o nome lá na entrada. E aí ele foi entrando. Toda roça, né, meu? Tem que madrugar nas coisas ou atraso. Ou madruga atraso, né? Pode crer. Aí a hora que ele chegou, ele... E aí, Rafa, beleza? Aí eu... Pô, esse cara me conhece. Quem será que é esse cara? Aí depois... Que ele foi falar, ô, mano, eu sou do Manual do Cão Ideal. Aí eu falei, porra, velho, você só fala agora, mano. Por quê? Aí eu falei, você é um viado, velho. Aí eu briguei com ele nesse dia. Eu falei, caralho, mano, como assim você é do Manual? Aí eu falei, você não aparece, velho? Ele falou, não, eu fico lá na minha quietinho, só ouvindo. Aí depois desse dia eu comecei a monitorar ele. Então quando eu vejo o nomezinho dele lá, eu falo, pode ligar a câmera aí que tem nego se escondendo. Ele fica se escondendo. E ele... Quase que você correu disso aqui também. É que você não teve jeito, mas quase que você correu dessa live aqui. Você entende de todas as formas, né? Mas que eu estou aqui. E eu tenho um problema pessoalmente também com quem não me conhece, eu uso óculos. Então, tipo, eu fico com a cara de bravo, assim, a pessoa fala, pô, esse cara que é desse tamanho me encarando. Quem esse cara? E outro, né, mano? Você é gigante, né, velho? Tem isso também, né? E eu sou mó, puta, mó bonzinho, cara. Quem conhece... É mesmo. Coração... Coração... Coração gigante. É mesmo. Você é um dos caras que eu posso falar, mano. O cara tem um coração gigantesco, real. Agora, e aí, mano? O que você precisa de mim, cara? Tô com medo aqui que nós estamos num bate-papo tão gostoso que vai voar. Caralho. Eu tô vendo o relógio aqui e já passou... É. Pô, Rafa, mas foi bom, sabe por quê? Porque eu acho que chegamos a um ponto, assim, social hoje, porra, o curso pra mim, cara, eu fiz o curso antes de ter o cão. Claro e boa. Entendeu? Eu comecei a trabalhar com pet antes de ter meu cão. Então, foi muito planejado, assim. Então, vocês só me ajudaram a me aperfeiçoar, assim, sabe? Hoje eu faço coisas que, através de vocês, o Faro foi uma delas, que pra mim era inimaginável e era um sonho, assim, meu ainda. Eu sei que eu tenho que focar um pouco mais nisso, mas de pergunta, de problema em casa, não tenho nenhum. Tanto é que tô nessa semana fria aqui, eu tava com puta mania ruim de deixar... Eu vi tava dormindo na cama e eu tava dormindo no chão. E como vai rolar o encontro agora, eu comecei a sensibilizar a cama, eu comecei a colocar ela pra dormir mais afastada da gente e, meu... Rolou. Tá lá, tá rolando. Se eu não me engano, hoje é a terceira noite. E eu achei que não ia rolar porque tava na cochevo de coberta, a gente... Porra, a nossa presença pra eles é de tudo, né? Sim. Ela tá lá fora e hoje tá fazendo, sei lá, 13 graus. E tá rolando. Então, tipo, eu não tenho muito o que reclamar. Eu aprimorei, assim, o cão. Fiz uma montagem no cão com o suporte de vocês. Então, uma das coisas que é legal de falar do Gui, ele tem um boxer, galera. E ele bota o boxer dele lá pra fazer o faro recreativo, né? O cachorro dele... Ele fala que não, mas o cachorro desenvolve, né? Ele se coloca pra baixo. Eu já falei isso pra ele. Que ele não pode fazer isso. Que ele se coloca pra baixo e automaticamente você acaba se colocando... Você se colocando pra baixo, você coloca o seu cachorro também pra baixo junto com você. ainda mais pra trabalhar com o faro. Pra brincar de faro, tá? A gente não tá falando de trabalho aqui, não. A gente tá falando de brincar. O faro recreativo é um puta enriquecimento ambiental, uma puta estimulação pro cachorro. É fantástico. E o cachorro dele brinca bem legal, né? A cachorra dele, a Arya. Aqui nós estamos com os cachorros do Game of Thrones, né? Tem o Stark, tem a Arya e vai... Sei lá. Mas então, o Gui faz essa brincadeira lá e que aprendeu comigo, ele tá desenvolvendo e tá rolando, né? Óbvio, tem algumas limitações, mas eu acho que o mais legal de falar é o seguinte, não existe dificuldade pra quem tá afim de fazer. Ele tem um cachorro que ele poderia falar, cara, meu cachorro não rola fazer. É um boxer, velho. Sabe, é bem assim, meu, tanto é que abandonei, assim, eu abandonei, não. Tá bem pausado. E ela é bem complicado pra essa parte. E também eu não gosto muito da ideia do cão bombril, sabe? Que faz tudo. Porra, eu já forço tanto ela no meu trabalho, ela me ajuda tanto lá comigo, que, porra, também não quero exigir demais. Mas eu sei que se fosse uma parada que se construísse um cronograma de treino, eu conseguiria fazer. Mas que nem o cachorro fica 12 horas comigo na rua, chega esse horário, eu falo, porra, ainda vou forçar, eu não devo nada. É, aí não vale a pena. Se o cachorro já tá cansado, não faz sentido. Mas uma das coisas que você falou que eu achei bem legal que captei aqui, que eu acho que possa rolar de interação pra galera, que possa fazer sentido pra galera, existe um estudo, eu não sei exatamente qual, eu sou muito ruim disso, tá, galera? Eu leio, mas eu não gravo de quem, aonde, e eu sei que existe um estudo que foi feito em macacos, tá, em macacos, mas que pode sim ser aplicado aos cães, que é o seguinte, e até ser aplicado a nós. Em determinados momentos, nós, né, macacos e cães, preferem contato do que comida. Por isso, muito nos problemas de hiperapego. Muitos cães passam dias sem comer por não terem o contato que foi estabelecido antes com o dono. Se vocês pegarem aí, muitos problemas entre cães é por excesso desse contato. E o cachorro deixa de comer, porque você não está. Então, uma das coisas que você falou e que faz muito sentido aí é, você está fazendo com que o seu cão não tenha isso. Quando a gente ensina o nosso cachorro a ser independente, com que ele não tenha esse processo de eu necessito de contato, né? Então, você está ensinando o seu cachorro a ser um cão, e aí não vou falar do cão bombril, mas a ser um cão que seja autosuficiente, velho, né? Não necessariamente para a vida, né? Para a vida. Não necessariamente ele precisa ficar preso em você, né? E muito do que a gente vê são cães extremamente presos, dependentes, sem autonomia de vida, né? O cachorro não vive. Ele vive a vida da pessoa, né? Se a pessoa morrer, o cachorro morre junto, né? Então, por quê? Porque animais sociáveis, né? Nós somos animais sociáveis, nós somos homens, né? Nós homens somos animais sociáveis, cães são sociáveis também, preferem a socialização, preferem estar em contato físico, principalmente contato físico, do que alimento. Uma das coisas que a gente, eu não crio cães, mas eu entendo alguma coisa, até pelo contato que eu tenho junto com, né? Mas o início de uma criação é muito mais importante. O calor, se liga nessa, filhotes sobrevivem muito mais por calor do que por mamar. Não imaginava isso. se o filhote, se por alguma situação, tá? Acontecer da mãe, cara, sei lá, virar óbito, se houver uma outra, uma outra, a gente vai correr atrás de uma outra, a gente não, né? O cânio vai correr atrás de uma ima de leite, né? De alguém que possa suprir a necessidade do leite, mas se houver calor, a probabilidade desses cães, desses filhotes morrerem é muito baixa. Então, mais uma vez, necessidade do contato já logo que nasce é muito maior do que de alimento. Isso eu tô falando especificamente pra cães, tá? Por experiência mesmo. Então, o calor é muito importante. E não, e automaticamente calor, pra se ter calor, se tem contato. Então, talvez seja até por isso que os cães preferem mais contato do que alimentação. Até por isso, Rafa, faz muito sentido tido a ninhada, não aqui, próxima de boxer, próxima a mim. E o maior cuidado da família era não deixar esse recém-nascido desgarrar da mãe pra não dar hipotemia. E não era, e é exatamente isso que você tá falando, cara, não é a questão do alimento e sim do calor, né? É, o calor, a principal, cara, vou falar aqui experiência própria vivida entre homens, né? O Henrico nasceu, a Anny foi da, a Anny foi da, foi dar leite pra ele no peito depois de muitas horas. Porque foi, ela ficou extremamente cansada. E aí, nesse momento, o que que foi, o que que foi falado pelos médicos? Não é tão importante nesse momento que ele mame, mas sim que ele tenha calor. Então, vamos dar calor e depois ela mama. Ele não precisou ficar incubado, não precisou fazer nada. mas ela, pra se recuperar da anestesia, tal, não sei o que, então ela só foi dar de mamar depois que ela subiu pro quarto. Geralmente, né, a gente tem aquela imagem de filme, né, da mãe que já vem, né, a imagem do filme que a gente vê é já vem e já mama. Com o Henrico não aconteceu isso. Ele veio, ficou com ela, tal, aí depois ficou comigo e aí eu fui responsável pelo calor. Então, ficou, 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 aí depois ele foi pra, pra, pras, pras médicas, pras enfermeiras, e aí só depois a Anny subiu e aí só depois que ele foi na mama. Muito louco isso. E você participou de todo o processo também, né? É, eu vi, eu vi tudo. E, cara, eu sou, eu sou, eu, tipo, eu peguei a médica falando, eu já, é, eu sou, eu sou vidrado em conhecimento porque, cara, chega, em alguma hora eu vou usar aquilo. Eu sei que em algum momento eu vou usar aquilo. Em algum momento eu posso passar aquilo pra frente. Em algum momento e eu posso fazer esse link. Aí eu tenho essa parada eu sou, eu acho que a galera se conecta muito comigo porque eu faço muita analogia. Eu coloco muita coisa de comportamento do cachorro e eu trago pro mundo real, né? Porque se a gente ficar só falando sobre comportamento, aí eu vou entrar aqui com R mais, com P menos, com não sei o que, com não sei o que lá, a galera já começa a fazer, a espirrar. Porque é difícil, cara. Entender um quadrante de reforços é difícil. Tem gente que não entende, tem gente que trabalha com cachorro e não entende essa porra até hoje, que associa com algo na prática, a pessoa assimila e guarda, né? É, e aí a gente, qual que é a parada de fazer analogias? É buscar em algum momento alguma coisa que a pessoa tenha vivido, vivenciado. Então, que nem, com certeza isso foi muito válido pra mulheres que já tiveram filhos, que já passaram por um processo de ser mãe. fez muito sentido pra elas, tá? Como, e às vezes, eu quero, sei lá, pegar alguém, homens, eu uso mais, talvez, futebol. Boa. Porque conecta, a gente se conecta com futebol quando a gente fala sobre isso, né? E outras coisas que eu faço também. Boa. E a gente trata muito a parte comportamental dos cães com crianças, né? Eu não tenho filho, mas é bem pesado. Quem tem filho ouvir isso é um choque, assim, mas eu, por não ter, eu sou meio de fora. É que nem a história do treinar sem cão, mas eu vejo muita analogia a se fazer. E uma pessoa que, através de você que eu conhecia, eu não conhecia antes, a Regina Iocchi, há 15 dias atrás, ela falou pra mim que esse lance, a gente escuta muito é interespécie, interespécie. Na verdade, não é interespécie, cara, são mamíferos. Todos os mamíferos tinham... Meu, a hora que ela falou isso, eu falei, caralho, por isso que ela ia ser um golfinho, velho. Exato. Os hábitos são os mesmos. Exato. Então, pra fugir da nossa linha de raciocínio de comportamento, é mexer com o réptil, sei lá, mexer com qualquer... Com o ave, né? Que é difícil também, com a caramba. O ave, eu, eu no começo, eu até me aventurei, assim, dar uma pesquisada, mas é outra coisa. É outro mundo, é outro mundo real, são planetas completamente diferentes, né? Por mais que existem diferenças entre cães e gatos e canídeos e felinos e... Mas são mamíferos, né? Basicamente, o que a Regina falou faz muito sentido, são mamíferos, né? Tudo tem um... tem o seu porquê, né? Do negócio. E quando a gente vai buscar, que nem o que você falou, réptil, aves, aí já era um outro mundo, é uma outra vivência, é um outro tipo de trabalho a ser feito. E, cara, tem que ter o conhecimento do capeta. Do caramba! Isso que você falou do calor, do acusamento, de ser uma das primeiras coisas mais importantes do mamífero, pode ter certeza que pra todos são. Sim, bem provável. É, não sei te dizer exatamente, tô falando pra cães, né? E pra vivência que eu tive dentro de um hospital, com médicas, enfermeiras e tudo mais, mas pra cães isso é bem real. Tanto que lá, lá, e quando eu falo lá, é lá onde eu tenho, quem me conhece sabe onde é, eu não vou falar onde é, dane-se. Lá tem tapete climatizador pro momento do nascimento, pra ajudar ainda mais o aquecimento, pra você ter noção do quanto o negócio é tão importante. Claro. Tipo, salvador de vidas mesmo, né? Depois que o tapete chegou, ah, puta, a gente conseguiu salvar cães que não salvaríamos, né? Pra ter uma noção do quanto é importante essa parada aí do calor, né? E o quanto a gente, e o quanto a gente não pode ser excessivo, né? Nisso também, né? Depois, pra porque, é, cara, pra toda exceção, pra toda regra existe uma exceção. Né? A gente fala, eu falei sobre isso em alguma live com alguma das meninas e, de novo, se a gente, pô, precisa muito do calor no começo, tá, não sei o que, não sei o que lá, mas e depois? A gente precisa desgarrar um pouco disso, né? Isso não pode ser uma regra, senão o seu cachorro vira dependente total de você. Por isso que é legal passar o imprint com a família, né? Passar esses primeiros, é até uma coisa que eu tenho na minha cabeça hoje que meu próximo cão eu quero ele com 90 dias. É. Ah, Amanda, Amanda, se deixar ficar com três meses lá, pode ficar, cara. É. Porque vai ser muito mais fácil o manuseio depois. Já tem muitos estudos, muitos estudos mesmo, que provam que a interação familiar, né, e aí são, principalmente com a mãe e com os irmãos, até três meses, e a gente pode até passar disso, tá? 100 dias, 115 dias, é o mais ideal pra um filhote. Geralmente, pra quem trabalha com adestramento, com comportamento, quando a gente pega cães com casos extremo de mordidas, brincadeiras de mordidas enquanto filhote, e a hora que você pergunta, são cães que chegaram de 45 a 60 dias. Eu tenho muito reatividade, Rafa. Muito, pego muitos cães pra fazer o passeio hoje que é aquele cão que a creche não aceita, aquele cão que já passou por três adestadores e que a família não consegue nem sair na calçada. E, meu, assim, se você perguntar, cara, de cara, meu, quanto tempo você pegou esse filhote? Aí a pessoa, aí você começa a entender o que acontece. É, geralmente, e aí a gente vai falar, a gente vai entrar de novo, vai bater na tecla, né? Lugar, boca de porco, velho. Não boca de porco, mas, mano, lugar que não tem experiência, não tem conhecimento. É mínimo, é mínimo 75 dias, cara, mínimo, 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 e eu acho que até 115 dias é muito bem bom pro cachorro. Cara, ele aprende contato social com a família, com a própria família, né, com a própria espécie. Então, a mãe já começa a impor limites, os irmãos já começam, você já começa a ser hostilizado, né, pelos irmãos, isso é muito importante. Você pega um filhote, um filhote de 40 dias, não deu tempo dele ser hostilizado pelos próprios irmãos. Ele não disputou mama com os próprios irmãos. E aí, são cães muito propícios a comportamentos reativos. Por quê? Eu nunca precisei disputar nada, eu nunca apanhei de ninguém, nunca ninguém abaixou minhas calças na escola, nunca ninguém me chamou de gordinho, nunca ninguém falou do meu cabelo. E aí, é um cachorro que tá pronto pra ser um cachorro problema. Eu posso tudo, eu sei de tudo, eu faço tudo. E aí, você vai ver o dono, qual que é o problema do dono? Cara, o dono, o cara não tem nem culpa. ele pegou o cachorro com 50 dias, 45 dias. Mas por que que ele pegou? Às vezes ele pressionou, putz, eu quero muito, eu quero muito, e o caninho acabou entregando. E às vezes o próprio caninho pra se livrar, ó, pode vir buscar, 45 dias, já desmamamos. E já sabe fazer, e já sabe fazer xixi na fraldinha. Mentira, mano. Claro, porque o primeiro camo ali, que é o, pelo menos hoje, todo mundo tem acesso a informação, sabe que não é legal. E a pessoa tá ansiosa, ela quer o mais rápido possível. É isso mesmo. Tem aquisições de cães que você pega um ano antes na fila de espera, dois anos. Então, quando você fala, pô, veio, você quer logo. E outra coisa também de caninho sério, cara, é desmamou, você vai ficar, você contribui com o custo, quando começa a gerar custo pro caninho, o caninho despacha, velho. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Ele não quer ter um bilhote lá cagando, tendo que comprar, esquece. Então, você já vê o parâmetro aí. É, e filhote é foda, né, velho? Porque é muito pequeno, então, o que você faz? Muito pequeno, até frágil. Então, o que você faz, cara? Quanto menos esse cachorro te der problema lá dentro, melhor pra você. Né? Basicamente, o pensamento do caninho é esse, cara. Por isso que eles botam pra frente muito rápido. Eles evitam giardia, né? Porque filhote tá muito propício a pegar giardia. Então, eles evitam giardia lá dentro, eles evitam vacinação. Então, tipo assim, cara, o cara dá uma vacina e já joga pra fora. Porque, mano, as outras tem que ser a responsabilidade do dono. Né? Sendo que ele podia fazer esse processo com o dono. Com o próprio dono, o tutor, o cara que vai lá pegar o cachorro. Ó, amigão, eu vou te liberar o cachorro com 90 dias. Você pode vir ver o seu cão sem problema nenhum. Pode vir ver ele. Quando você quiser, isso é até bom. Ele já começa a ter uma interação com você, com a sua família, tal, e você já vai se familiarizando. Só que eu só saio daqui com 90 dias. Por quê? Por causa da interação, tal, não sei o que lá. Ó, existem alguns custinhos. Que é, custo de manutenção desse cachorro, que ele já pode embutir no preço, velho. Sim. Tipo, ele já embute no preço, o cara nem sabe disso. E aí, que é, o cara, é, Pensamento do cara é tirar o odor de tanto cocô no quintal dele. É isso mesmo. É isso mesmo. E isso prejudica, assim, é por isso que o mercado, o pet, tá gigante. Porque, já começa daí o erro, sabe? Olha o tanto de coisa que eu anotei aqui pra gente conversar hoje, e, não rolou nada, assim. Filho, aqui não tem script, não adianta, eu não deixo seguir. Não deixo seguir script. Eu não, ó, o pessoal, né, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é esse ao vivo, velho. E uma vez, uma pessoa veio pra mim, e cara, nada de errado, tá tudo certo, né? Mas um aluno veio pra mim e falou assim, cara, eu não gosto desse ao vivo que você faz, que você não programa. Ele falou isso pra mim. E aí, eu falei, é mesmo? Então, cara, infelizmente, você não é pra mim. Porque, eu falo, eu sou muito real, cara, quem é pra mim, eu falo, ó, eu posso te ajudar, e quem não é pra mim, eu abro mão, tá tudo bem. E eu falei isso pra ele, eu falei, cara, putz, infelizmente, então talvez você não seja pra mim, porque o meu melhor é isso, cara. Não ter script, não responder de bate-pronto, eu adoro, eu adoro ser colocado em, como é que a gente fala? Como é que é? em snooker, né, em sinuca, sinuca de bico, velho, adoro, quanto mais as pessoas me colocam em sinuca de bico, melhor eu saio. Eu sempre saio muito melhor quando eu faço algo que eu não, não está programado. Se eu vou programado, eu fico nessa porra de seguir o papel, e quando a gente pensa em ficar seguindo, dá ruim, velho. o mamífero aí, sem estresse, sem aprendizado, cara. Exatamente, essa é uma outra situação, sem estresse, não tem aprendizado, quem aprende alguma coisa sem ter que estudar, né, sem estudo, não aprende, né, e o estudo é o estresse, né, musculação, né, como que a gente, a gente cresce, eu já não cresço faz tempo, ainda mais com a pandemia, a gente perdi que foi 4 quilos, mas como que as pessoas, como que o músculo cresce, quando a gente estressa ele, depois ele vai e cresce, né, só que é, progresso. É. E Rafa, meu, sei lá, queria falar, queria até tocar um pouco no assunto do Faro, assim, que pra mim você é o craque disso, sabe, apesar de ser... Eu tô começando ainda, eu tô começando, eu não sou, eu não sou um terço do que eu posso ser, eu acho que eu, eu acho que eu preciso, a real, cara, eu tô ajeitando tudo aqui, pro ano que vem, eu voltar pros trabalhos reais mesmo, e me dedicar mais, porque eu gosto muito do Faro, e eu acho que o Faro me acrescenta muito pra comportamento, pra coisas ligadas a comportamento. E são duas coisas que eu amo fazer, que é comportamento, e a partir do Faro, eu nem gosto, e olha lá, olha como eu sou real, eu nem gosto tanto do adestramento em si, eu faço, eu sei fazer, mas eu não gosto tanto, tá, não é o que brilha meus olhos, não é o que faz o meu coração cantar, diferente do Faro, que é uma coisa que faz o meu coração cantar, e que eu gosto de fazer, e que eu tenho o maior prazer em fazer. E eu tô me estruturando, e foi até bom essa pandemia, que a gente conseguiu colocar a casa em dia, tinha muita coisa errada, tava rodando muita coisa no automático, então tô reestruturando tudo de novo, pro ano que vem eu voltar a milhão, eu vou botar meus cachorros de novo pra trabalho, vai todo mundo trabalhar, o ano que vem todo mundo vai pagar a sua ração, acabou, vai todo mundo sair das minhas costas, e... E por que é tão maus olhos isso? Qual que é o mal, tá ligado? Eu também, você se julga, você fala puta só destrador, mas o que me enche os olhos é o comportamento, que matiga, e porra, o Faro é a minha segunda vertente, eu tô indo agora pra conhecer o lado terapeuta, pra sentir, claro, sentir a linha de evolução deles, que deve ser demais, imagina o treinamento de um cão guia, como deve ser, então... É fantástico mesmo. Mas não é algo que eu quero pra minha vida, é algo que eu quero só de levar de experiência. É o conhecimento, né, velho? Veio, cara. Fala, pô, você quer ser destrador, mas não quer ensinar comando, e atender comando, e atender, sei lá, xixi, você quer só ficar nessa aí, cara? E daí? É o mal que tem, cara. Não, e é uma das coisas que eu falo muito, caralho, um minuto e trinta e cinco, é uma das coisas que eu falo, é uma das coisas que eu falo muito pra quem tá começando e quer ser destrador, que é isso, quanto mais você nicha, mais você atende melhor o seu público. Ou seja, cara, eu não faço xixi em qualquer lugar certo. Tá tudo bem, velho, eu faço outras coisas. Eu não faço, hoje eu faço, tá? Mas se você falar que não faz, cara, tem bilhões de outras coisas que você faz, né? Você faz, é o que você tá falando, eu não faço adestramento. Por que que eu não faço? Porque eu não faço, eu não gosto de fazer e acabou. E aí, de novo, é o que você falou, quanto mais sincero você for, melhor pra você e melhor pra pessoa que tá te contratando. Com certeza. E melhor até pro cão, cara. Sim. Você vai lá de má vontade, aquela história, você acordou com o pé esquerdo, não vai atender. Não vai atender. Sabe? É bem isso mesmo. E vamos fazer, vamos tirar o print aí, galera, 35 segundos, puta que pariu, essa galera é foda, velho. A gente ficou uma hora aqui, só contando a história. Mas tudo bem, tem uma história boa. Quem aí? Eu espero que eu tenha conseguido, que a gente, né? Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar alguém aí com alguma diquinha, alguma coisa que vocês tenham tirado. Caso vocês queiram fazer parte do Manual do Cão Ideal, link na bio, só ir lá e se inscrever. Vocês terão a oportunidade de passar por isso aqui. Ó o print, oito, sete, seis, Feliz Ano Novo! Tura um mês.